Se ela tá te chamando desse jeito, meu amigo, desconfie um pouquinho Se ela tá te chamando desse jeito, meu amigo, pode ser um chifrinho Essa falinha arrastada, esse jeitinho de tarada, pode ser pra enganar o homem Ela vem toda mimosa, bem safada, bem negosa, bem bonita pelo telefone Quando ela tá zangada, fala coisa indacente para desmoralizar o homem Desconfie dessa arrastada, esse fungado, esse miado, pode ser pra não trocar teu nome Desconfie dessa arrastada, esse fungado, esse miado, pode ser pra não trocar teu nome Bebê, nenê, amor, por fim Se ela tá te chamando desse jeito, meu amigo, desconfie um pouquinho Se ela tá te chamando desse jeito, meu amigo, pode ser um chifrinho Essa falinha arrastada, esse jeitinho de tarada, pode ser pra enganar o homem Ela vem toda mimosa, bem safada, bem negosa, bem bonita pelo telefone Quando ela tá zangada, fala coisa indacente para desmoralizar o homem Desconfie dessa arrastada, esse fungado, esse miado, pode ser pra não trocar teu nome Desconfie dessa arrastada, esse fungado, esse miado, pode ser pra não trocar teu nome Desconfie dessa arrastada, esse miado, pode ser pra não trocar teu nome Tchau.